Eu quero aqui, num momento importante e de muita alegria, que estou ao seu lado, Carlos Massa Júnior, carinhosamente o Ratinho, dizer da simpatia que eu tenho pela sua história como empresário paranaense e também pela participação sua na vida pública no decorrer desses últimos anos. E dentro dessa simpatia, dessa confiança, eu quero lhe dizer que em soma o seu projeto que você está elaborando para o governo do estado do Paraná. Você anuncia sua pré-candidatura e ganha a simpatia nossa e a simpatia das pessoas que nos acompanham no decorrer desse período que participamos da vida pública. Obrigado, deputado Plauto. Para mim é um prazer. Um prazer porque você é um representante de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, tem uma história na Assembleia Legislativa do Paraná. O nosso convívio de trabalho dentro da Assembleia Legislativa nos faz nos conhecer e também buscar o melhor para o estado. E o seu grupo político que há tantos anos trabalha pelo estado, trabalha em especial para Ponta Grossa e os Campos Gerais, é importante para colaborar com um plano de governo que pense o Paraná para os próximos 10, 20, 30 anos, pensar para as futuras gerações. Então eu sou muito grato em poder receber essa colaboração, esse apoio nessa construção de um Paraná para frente. Então eu agradeço de coração esse apoio e esse reconhecimento de todo o seu time, de seus amigos, que possa inclusive ajudar a colaborar a pensar o Paraná. Muito obrigado. Obrigado.